Olá, eu fiz um vídeo para vocês mostrando a beleza que é este Vap. Este Vap é o meu aspirador de pó vestical. Mostrei como ele funciona, certo? E hoje eu quero mostrar para vocês como eu limpo este aspirador. Aqui eu tenho o cabo, o cabo não tem problema, ele não suja, não é? Agora nós vamos, é aqui, ó, vamos desmontar. Então eu chego aqui neste botão, ó, e vou abrir. Pronto, aqui é essa parte que nós basta passar um paninho, não precisa você limpar, tá? Agora vamos ao que interessa. Ó, aqui nós temos, aqui dentro, nós temos o filtro. Ontem eu aspirei a casa toda, como estava limpinha, então pouco sujou, né? Então, mas mesmo assim eu vou mostrar para vocês como é que eu limpo este filtro. É um filtro pequenininho. Ó, eu vou despejar de água, tá? Vou pegar um pouco de sabão, até que a gente joga nele, joga nele, e com a puxinha, ó, uma escovinha, eu vou lavando. Então, lavo até ele ficar calvinho, ó, é muito fácil e muito simples de ser lavado. Então, ó, lavei, deixo a água correr bem, boto até um jato mais forte, né? Então, tá aqui, lavar bem rapidinho. Agora, vamos lavar outra coisa. Então, tá ele aqui, ó, eu vou desengatar aqui e vou lavar esse reservatório. Dentro desse reservatório tem essa borrachinha aqui. Então, essa borrachinha eu tiro e lavo, ó, como que eu vou lavar? Ó, bem simples. Pego uma bucha, o lado clarinho, né? Mais macio. E, ó, ó, lavo com a maior facilidade. Tanto aqui, quanto a nossa borrachinha. Ó, aqui, ó. Pronto. Tirei aqui, né? Coloco pra não perder a borrachinha no lugar. Então, vou encaixar a borracha. Essa borrachinha, ela é que veda, que faz com que eu... A poeira toda que entrou aqui não sai. Agora, eu vou lavar esse aqui. Esse é a nossa vassourinha. Ó, ó, não tem dificuldade. Então, ó, só pra aqui. Ó, lavando toda. E tenha o biquinho que eu não trouxe. Então, é aquele biquinho que você lava do mesmo jeito. Pronto. Bem rápido, bem simples. E agora é só colocar no sol. Agora, uma coisa a chamar atenção. O filtro tem que estar bem seco pra você poder usar. Então, se vocês gostaram de conhecer a maneira de lavar... Lavar a minha vassourinha do meu aspirador vertical vácuo. Você dá um like e se inscrevam no canal. Muito obrigada. E usem, porque é muito bom. Eu recomendo. E um like e se inscrevam no canal.